E de enriquecer, esse é o cara É isso aí moçada, tô chegando com mais uma super sequência top mix Vem comigo bem assim ó, desse jeitinho é nóis É só as melhores especial de Jane Skull Mistura tudo DJ E vem que essa sequência está apenas começando, vamos que vamos Quem tá no toque é ele, DJ Nescau DJ Nescau DJ Nescau DJ Nescau DJ Nescau DJ Nescau É uma melhor do que a outra nessa sequência mais top do Brasil É uma melhor do que a outra nessa sequência mais top do Brasil É uma melhor do que a outra nessa sequência mais top do Brasil É uma melhor do que a outra nessa sequência mais top do Brasil É uma melhor do que a outra nessa sequência mais top do Brasil Mistura tudo desse jeitinho que é bom demais É uma melhor do que a outra nessa sequência mais top do Brasil É uma melhor do que a outra nessa sequência mais top do Brasil É uma melhor do que a outra nessa sequência mais top do Brasil É uma melhor do que a outra nessa sequência mais top do Brasil É uma melhor do que a outra nessa sequência mais top do Brasil É uma melhor do que a outra nessa sequência mais top do Brasil É uma melhor do que a outra nessa sequência mais top do Brasil É uma melhor do que a outra nessa sequência mais top do Brasil